Olá amigo, que bom que você voltou aqui no nosso programa Apocalipse, medo ou esperança? Existe uma benção toda especial para quem estuda o livro de Apocalipse e você e sua família serão abençoados. Hoje vamos estudar coisas incríveis e teremos muitas respostas. Você merece entender as perguntas que inquietam tantas pessoas ao redor do mundo. Por exemplo, por que há tantas religiões? Quem são e quais são? Quantas são as bestas do Apocalipse? Qual o papel que os Estados Unidos desempenham na luta final? Nós vamos abrir a Bíblia e vamos estudar cada uma destas perguntas. E você e eu vamos poder entender quais eram os desejos de Deus ao permitir que estas coisas fossem escritas. Mas nenhum de nós pode abrir a palavra de Deus sem pedir o Espírito Santo que nos ajude, que nos auxilie, que nos ensine. Porque o Espírito Santo é o nosso professor. Vamos orar? Eu quero orar com você. Misericordioso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, queremos te pedir mais uma vez que nos ajude a compreendermos qual é a sua vontade. O que o Senhor deseja e o que o Senhor pensava quando escreveu as palavras do livro do Apocalipse. Também, Senhor, queremos te pedir que o Senhor abençoe essa pessoa que está em casa, que o Senhor encha ela de poder, que o Senhor a batize com seu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Você tem visto que no mundo existem guerras, dor, fome, miséria? Na verdade, a dor é a ordem do dia. Nenhum de nós precisa sofrer sem ter uma resposta. Quem você acha, quem que você acredita que é o autor de tudo isso? Satanás é mencionado no livro de Apocalipse 55 vezes diferentes. Vamos estudar no livro de Apocalipse quais são os nomes que o identificam. Vamos dar uma olhada junto comigo, Apocalipse 12, verso 7 em diante, nos dá alguns nomes pelos quais ele é conhecido. Eu vou ler com vocês. E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão. E o dragão e seus anjos batalharam. Mas não prevaleceram nem mais se achou seu lugar nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Quais são os nomes então que você compreendeu? Dragão, antiga serpente, Diabo, Satanás, são alguns dos nomes que o livro de Apocalipse comenta a respeito desse inimigo feroz. Um outro livro da Bíblia chamado Ezequiel, que aliás, também é um livro profético. Satanás ali é apresentado sobre o símbolo de um perverso rei de tiro. Ali é mencionado que ele foi criado perfeito. Vamos abrir juntos? Abra comigo a Bíblia em Ezequiel 28, verso 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ele foi criado perfeito. Esse texto nos ajuda a entender que Deus não criou o Diabo perverso, assim como ele é hoje na atualidade. Nos versos seguintes que nós vamos ler, você vai ver que processo de corrupção que começou a transformar esse ser perfeito em Diabo, ou anjo mal, sublevado contra Deus. Foi a vaidade, o orgulho, a ambição que foram os passos degradantes que levaram ele ao pecado. Vamos ler Ezequiel 28, verso 16 em diante. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim cobridor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria, causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multiplicação das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários. Foram passos degradantes que o levaram ao pecado. Daquim Ezequiel 28 diz que todos esses passos fizeram dele o pai e o iniciador do erro, o pai da mentira e do pecado. Vá na sua Bíblia em São João 8. Lembre-se que São João, ele é o autor do livro de Apocalipse e também do Evangelho de João. São João 8, verso 44. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo. Quem está falando isso aqui é o próprio Jesus. Você precisa entender esse aspecto da situação. Olha o que diz. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Eu quero que você perceba dois aspectos importantes que se destacam aqui. Dê uma paradinha para você ver. O que eu gostaria que você visse foi que o Senhor Jesus disse que Lúcifer é o pai da mentira e homicida desde o princípio. Onde na Bíblia você encontra algum tipo de orientação que nos descreve por que Lúcifer pecou desde o princípio? Se a Bíblia fala que Lúcifer pecou desde o princípio e diz que ele é homicida desde o princípio, em que lei você encontra a inscrição de que homicídio não se deve cometer? Não é na lei dos dez mandamentos? O livro de Isaías destaca outra coisa interessante a respeito de Lúcifer. Abra sua Bíblia em Isaías 14, no verso 12 em diante. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Por que a Bíblia fala que ele debilitava as nações? Que nações eram essas? E mais, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono. Ele queria ser igual a Deus. No monte da congregação me assentarei e nas extremidades do norte. Olha, conforme nós formos estudando, você vai entender todos esses termos. O que significa extremidade do norte? Em que lugar é esse que Lúcifer tentava tanto estar e estabelecer seu trono ali? Diz mais, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Nossa, que petulância! Lúcifer tentou ser semelhante ao Altíssimo. Ali então começou a grande rebelião cósmica, cujo grande conflito é revelado dentro do livro do Apocalipse. Mas como você sabe, miséria nunca anda sozinha. Lúcifer não ficou só na sua rebelião. Ele arrastou uma grande quantidade de seres na sua rebelião contra Deus. O livro de Apocalipse explica quem foi. Abra sua Bíblia em Apocalipse 12, verso 7 a 9. E houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos. Ele não estava sozinho? Batalharam contra o dragão e o dragão e os seus anjos batalharam. Então Miguel estava batalhando contra o dragão e seus anjos. O que isso te faz pensar? Várias vezes nós encontramos essa declaração na Bíblia. Quantos anjos caíram com Satanás? Aí mesmo em Apocalipse 12 te dá essa resposta. Apocalipse 12, verso 3 em diante. Disse, viu-se outro grande sinal no céu. Um dragão vermelho que tinha sete cabeças e dez chifres e sobre sua cabeça sete diademas. Você deve estar se perguntando, ai Maísa, não entendi nada desses termos. Fique tranquilo, você vai entender. Daqui a pouco você vai entender por quê. Guarde na sua mente que dragão é Satanás. Veja o verso seguinte. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e as lançou por terra. Hum, que tristeza. Ele conseguiu enganar até os anjos. Não se engane, meu amigo. Satanás é um ser de muito poder. O que significam estrelas? Essas estrelas aqui significam anjos. Como é que eu sei disso? Vai em Apocalipse 1, 20. Apocalipse capítulo 1, verso 20 diz o seguinte. O mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita e os sete candeeiros de ouro é este. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas. Estrelas em Apocalipse são anjos. Só para que você possa relembrar, para que nada fique escuro no nosso estudo. Animal no Apocalipse é reino. Águas em Apocalipse são povos. Povos, um dia profético é igual a um ano. E estrelas são anjos. Você descobriu mais um termo hoje. E também quando a Bíblia fala em serpente, antigo dragão, está falando do diabo, de Satanás. Aquele que nos odeia, aquele que odeia o Senhor Jesus Cristo. Existem alguns antecedentes que nos permite dar a interpretação deste símbolo apocalíptico de que estrelas são anjos. Por exemplo, o livro de Jó. Vai lá para o livro de Jó. Ali ele usa aquele estilo de poesia profética e da poesia hebraica, onde explica a mesma informação que nós temos. No livro de Jó, você encontra essa informação. Vai avante um pouco para que você possa entender. Onde dizia que todos os anjos rejubilavam e as estrelas cantavam juntas. É em Jó 38, verso 7. Vamos dar uma olhadinha junto comigo. Eu vou ler para você. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. O que é isso? Estrela você já sabe que são anjos. Quando foi que eles cantaram? Quando Deus estava criando a terra, os anjos cantaram de alegria. Estavam felizes porque o Pai estava criando irmãos. Em Judas 6, Judas é um pouquinho antes de Apocalipse. Você encontra outra afirmação interessante do que é que está acontecendo e por que é que Deus permite que esses anjos fiquem vivos. Qual é a intenção de Deus? Judas 6. Você vê que o livro de Judas só tem um capítulo. Então, quando eu falo Judas 6, eu estou dizendo do versículo deste capítulo. Diz o seguinte. Aqui em Judas é nos dito que Deus tem guardado esses anjos de indigna rebelião para o grande dia do juízo. O que confirma o fato de que eles foram expulsos do céu com Satanás. Mas, meus queridos, Satanás usou a serpente como instrumento. Mas que estratégia ele usou para que pudesse enganar e envolver o mundo e o ser humano nesse grande conflito? Em 2 Coríntios 11, verso 3, vá lá na sua Bíblia em 2 Coríntios. E você vai ver essa informação. 2 Coríntios, verso 3. Quando você lê isso, você entende melhor quais são as armas dele. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também seja de alguma moda ou de alguma má sorte, corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. O que você entendeu? Da mesma forma como a serpente enganou a Eva, com astúcia, com engano. E o interessante é que nós sabemos que Satanás pode até usar as Escrituras. Mas será que nossa batalha contra o mal e seu originador está perdida? Será que não existe saída alguma para nós? E nós vemos que alguém que é capaz de nos enganar... Abra sua Bíblia em 1 João 3, 8. 1 João também foi escrito por João, escritor do Apocalipse. Fica lá pertinho de Apocalipse, quase no final. Encontre comigo 1 João, capítulo 3, verso 8. Olha que coisa interessante. Quem comete pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Agora vem a frase mais importante. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Como você se sente ao ouvir isso? Que o Filho do Homem se manifestou para destruir as obras do diabo. E eu louvo a Deus por essa oportunidade que nós temos e que você tem também. De fazer uso do poder e da força do Senhor Jesus Cristo para que a sua vida tenha mudança. Mas quais são os dois enganos mais sutis de Satanás, dos quais nós deveríamos ficar bem atentos? Volte para 2 Coríntios. Ele tem dois enganos muito sérios. Segundo Coríntios 11, se você observar, você vai conseguir entender quais são os dois métodos com os quais ele consegue mais adeptos. Segundo Coríntios 11, verso 14 e 15. Olhe bem, preste bem atenção nisso. Meu amigo, eu quero lhe explicar algo agora. É muito importante o que eu preciso lhe dizer. O fato de alguém ser ministro e ter muita luz, muito brilho e muita alegria, não significa que vem do Senhor. O único meio pelo qual nós podemos saber se aquele ser vem de Deus ou se não vem de Deus, é o fato de compreendermos se está falando a verdade. E lembre-se, sempre Satanás usa o engano para poder nos fazer cair nos seus próprios, na sua própria vontade. Pode Satanás realmente fazer milagres ou ele só aparentemente faz milagres? O livro de Apocalipse nos responde isso também. Vai em Apocalipse 16. Dá uma olhadinha. Eu fico muito feliz quando você abre a sua Bíblia. Toda vez que você abre a Bíblia, você entra em contato com a sabedoria eterna. Não permita que somente eu fale. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia também. Porque quando você lê na sua Bíblia, isso vai fazer parte da sua mente, você vai conseguir ler com seus olhos. Não somente ouvir como eu estou falando para você. E o mais importante também, lembre-se do nosso primeiro estudo. Você aprendeu que existe uma benção para quem lê, para quem ouve e para quem guarda as palavras dessa profecia. Então vamos ler comigo. Apocalipse 16, verso 13. Diz o seguinte aqui. Então vi três espíritos imundos, semelhantes a rãs, saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. São espíritos de demônios que operam sinais e vão ao encontro dos reis de todo mundo, a fim de congregá-los para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. O que você entendeu por isso? O que isso aconteceu no seu coração ao entender estas palavras? Você entendeu que Satanás realmente faz milagres? E faz milagres tão grandes a ponto de enganar os reis da terra? Segundo Tessalonicenses 2, verso 9. Segundo Tessalonicenses 2, verso 9. Diz o seguinte. A vinda deste iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios do que mesmo? Da mentira. Da mentira. Mas Satanás tem conseguido obter êxito para tratar de enganar através desses milagres? O que você acha? Você acha que ele engana as pessoas ou realmente as pessoas sabem quem ele realmente é? Abre a sua Bíblia em Mateus 24. Vamos ouvir as próprias palavras de Jesus. Mateus 24. Quando Jesus comentou isso, os discípulos estavam ao redor dele e os discípulos tinham perguntado, Senhor, quando vão acontecer as coisas para o final do mundo? Que sinais nós vamos ter do final do mundo? E Jesus, entre vários sinais, comentou este. Mateus 24, verso 24. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Isso não te impressiona? Os sinais, os enganos seriam tão poderosos que aquelas pessoas, até as próprias escolhidas, estariam no meio das pessoas que poderiam ser enganadas. Este é o inimigo com o qual estamos batalhando. São Mateus 7, do 21 ao 23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Isso não é sério? Continua. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos tantas maravilhas? Veja bem, algumas pessoas usando o próprio nome de Jesus e, no entanto, não era o poder de Jesus que estava com elas. E você sabe por que é que Satanás é tão poderoso, tão capaz, tão sutil nos seus enganos e consegue tantas pessoas? Porque ele às vezes cita as escrituras, isolando as escrituras do seu contexto, como fez com Cristo nas tentações do deserto. Mas Jesus ali demonstrou o correto uso das escrituras, que é a arma que nos dará vitória. Quando você souber usar corretamente as escrituras, você vai conseguir, com a própria Bíblia, não ser enganado. Você sabe qual é o ser nessa terra que mais conhece a Bíblia? É ele mesmo, o inimigo. Ele sabe de cor, porque ele tem que entender as armas que ele está usando. Já no Antigo Testamento existe algo interessante que diz, algo impressionante que nós precisamos entender. Isso está escrito em Isaías 8, verso 20. Eu quero ler com você. Eu faço questão que você leia comigo Isaías 8, verso 20. Lembre-se, nós sempre ao estudarmos a Bíblia, temos que ver todas as informações do Novo Testamento, no Velho Testamento também. Isaías 8, verso 20, diz a maneira correta de conseguir fazer, entender se o que Lúcifer está falando, está fora do contexto, embora usando a Bíblia, se está certo ou não. Veja bem, a lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Meu querido, o que você acabou de entender? É muito sério saber o que diz a palavra de Deus. É muito importante você entender as coisas que estão escritas na palavra do Senhor. Porque se você compreender, se você entender todas essas verdades, o seu coração vai se encher. E também Deus tem como fazer você entender e lembrar cada palavra, para que quando Satanás venha com essas sutis, sutis enganos, faça com que seja ele repreendido das coisas que ele está dizendo a respeito da própria palavra. Mas contra quem Satanás está especialmente enfurecido nesses últimos tempos? Você sabia que ele odeia algumas pessoas? Quem são os seres que Satanás mais odeia? Apocalipse 12. Abre a sua Bíblia. Isso eu faço questão que você compreenda. Porque essa informação encheu meu coração de esperança. Apocalipse 12, verso 17. Eu vou esperar você abrir na sua Bíblia. Você precisa compreender esse texto. Esse texto nos dá a informação. Quem são os filhos de Deus nessa terra? Apocalipse 12, verso 17. Então o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela. Quem são os filhos da esposa de Cristo? Os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. O que foi que você entendeu? No último estudo nós entendemos que nós temos que acreditar no Senhor Jesus Cristo. Que Ele é o autor de nossa fé. Ele é o penhor da nossa salvação. Ele resolveu o problema do pecado em todos nós. Mas hoje você acabou de compreender algo muito sério. Você compreendeu que não basta crer no Senhor Jesus Cristo. É preciso guardar os mandamentos de Deus. Eu vou ler novamente com você. Olha o que diz Apocalipse 12, 17. Contra quem o inimigo está especialmente irado. Olhe bem. Então o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela. Os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Isso não é significativo para você? Eu queria que você pensasse nisso durante toda a semana. Eu quero que você comece a imaginar. Essas coisas são capazes de abrir a sua mente. Eu sei que você está cheio de perguntas. E eu louvo a Deus porque nós temos a oportunidade de conversarmos juntos. De estudarmos juntos a Bíblia. E sua mente ser aberta para todas estas coisas. Mas de acordo com a revelação bíblica. Como podem os seres humanos vencer a Satanás? Apocalipse 12, verso 11. Diz o seguinte. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. E pela palavra do seu testemunho. E não amaram as suas vidas até a morte. Oh meu querido. O sangue de Jesus é poderoso. É o único que é capaz de fazer com que Satanás seja vencido. E também é que diz pelo testemunho que deram. Que testemunho é esse? Você não acha interessante que todo aquele que louva, que acredita, que confia e que desacreditar no nome de Jesus tenha que se parecer com ele? Como que Jesus vivia? Quais eram os atos de Jesus? Qual era o tipo de vida que ele desenvolveu e demonstrou nessa terra? Nosso grande segredo para vencer é nos apegarmos a Cristo. Pois ele já venceu a Satanás nas tentações do deserto, na cruz do Calvário e demonstrou sua vitória ressuscitando dos mortos. O diabo sabe que está perdido. Por isso ele se apresenta como um leão que ruge. Isso está escrito lá em 1 Pedro 5, 8. E no final do milênio apocalíptico será destruído no lago de fogo e enxofre. Queridos, que bom que é estudar a palavra de Deus, não é? Que bom que é saber que nossa luta contra o pecado não está vencida. Jesus Cristo venceu essa luta por nós. Nós temos o poder de Deus para nos ajudar a vencer. Eu louvo a Deus pelo privilégio de poder estudar com você. De estarmos juntos nesse momento tão especial. Mas uma pergunta ficou no ar, não é? Satanás é o pai da mentira. Satanás é o responsável por todos os males do nosso mundo. O que foi que Satanás fez a primeira vez no céu? Abra sua Bíblia em 1 João. Dê uma olhadinha para que seu coração se encha nesta pergunta. 1 João, capítulo 3, verso 4. O que diz aqui? Todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. No nosso estudo de hoje, nós entendemos que Satanás pecou desde o princípio. E Satanás foi o transgressor da lei de Deus desde o primeiro momento em que ele foi encontrado como transgressor. A lei que ele pecou no céu foi a lei de Deus. Que bom que Jesus revelou todas essas verdades. Na sua palavra, nós encontramos todas essas orientações para que não sejamos enganados. Eu convido a você para estarmos juntos outra vez. No próximo estudo, nós vamos fazer deste momento o melhor momento de nossa semana. Mas antes de nós irmos embora, eu quero orar com você. Quero pedir a Deus para que todas essas palavras possam frutificar dentro do seu coração. Possam fazer o bem dentro do seu coração que Deus esperou que fizesse, ao serem elas escritas. Eu quero orar por sua família. Quero que você convide seus amigos para que estejam conosco na próxima vez. Chame seus amigos, a sua família. Nós vamos entender que luta é essa e como agir dentro dessa luta para sermos tão vencedores quanto estas pessoas que foram descritas hoje para nós. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Eu vou orar por sua família agora. Misericordioso Deus e Pai, muito obrigado pelo Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que venceu o pecado. Muito obrigado por ter enviado o seu Filho ao mundo. Obrigado pela salvação que encontramos no seu Filho. Queremos te pedir que nos ensine a sermos aqueles descritos no livro do Apocalipse, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Abençoe essa família, essas pessoas que estão vendo. Queira abençoá-los, queira fortalecê-los. E que possamos nos encontrar na Tua paz na próxima semana. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.